A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de sairmos, visitamos a Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar. A CIDADE NO BRASIL 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 Outros corgos apareceram, porém com águas menos tubas. Após a BR-265, almoçamos com pressa, pois tínhamos que estar em Kakende às 16 horas para atravessarmos até o nosso destino, Capela do Saco. A CIDADE NO BRASIL 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 Apesar de uma melhora no desempenho e melhores estradas, chegamos em Kakeng, por volta das 18 horas, para atravessar de um pequeno barco até a Capela do Saco. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto